Olá, você que acompanha o RD News, o portal de notícias de Mato Grosso, estamos hoje no RDTV com mais uma entrevista online, porque estamos à distância, vamos falar de um projeto que tem provocado muitas polêmicas e já virou caso de polícia. Nesta quarta-feira, nós teremos, vamos acompanhar aí, a Assembleia Legislativa vai votar o projeto de lei que estabelece o transporte zero de pescado em Mato Grosso por cinco anos. Na terça-feira, o clima foi tenso, especialmente em Santo Antônio de Leverger, houve aí bloqueio da estrada por pescadores, por grupos de pescadores, para protestar contra esse projeto de lei. Eu falei em caso de polícia porque houve sim gente que teve, tentou furar o bloqueio e não conseguiu e apontou arma para os pescadores. A atenção acontece em todo o estado, claro, mas nós acompanhamos aí pelo site RD News, as notícias, você acompanhou e acompanha as atualizações e nós vamos hoje justamente para Cáceres. O nosso convidado é o professor Luciano Pereira da Silva, ele é professor da Unemate, é do Paraes, mas ele é especialmente um pesquisador, é professor doutor em memória social e patrimônio cultural, é presidente da Comissão Regional de Saberes e Materiais dos Pescadores e das Pescadoras de Cáceres e tradicionais de Cáceres e ele prevê a extinção de uma cultura caso esse projeto de lei seja aprovado na Assembleia Legislativa, mesmo com as emendas que têm sido feitas pelos deputados. Professor, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo, em cima da hora, a gente conversou, o professor ali, dali a 20 minutos já estava pronto para nos trazer aí esse posicionamento, obrigada. Eu queria já que o senhor iniciasse falando sobre essa preocupação, a extinção de uma cultura aqui no estado, isso é bastante preocupante. Bom dia a todas e a todos que nos ouvem, bom dia, Lidice, eu agradeço o convite feito para essa entrevista e é muito importante esclarecer o quanto é perigoso essa mensagem 080 de 2023 do governo do estado de Mato Grosso e esse projeto de lei 1.353 que vai ser votado amanhã na Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso. Bem, o objetivo principal dessa manifestação aqui que eu faço nessa entrevista é que realmente essa lei, ela significaria a extinção cultural da pesca tradicional em todo o estado de Mato Grosso e sobre, mais especificamente, eu posso falar sobre Cáceres, na qual eu coordenei um grupo, uma comissão de registro de saberes dos pescadores e das pescadores e das pescadoras tradicionais aqui em Cáceres, nos quais a gente identificou uma série de questões tradicionais, manifestações culturais, seculares, dentro desse grupo de pescadores e pescadoras. Essa comissão, ela é uma comissão, assim, bastante representativa em termos de instituições. Eu, dessa comissão, pela Unemate, eu fui o coordenador, mas também teve a rede de comunidades tradicionais pantaneiras, a colônia de pescadores E2, a Associação de Pescadores de Cáceres, a APEC, o Ministério Público Federal, que ficou até dezembro de 2016 nessa comissão, o Instituto Federal de Mato Grosso, o Instituto Chico Mendes e a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer. Esse trabalho realizado foi por meio de um decreto municipal e, ao longo de dois anos, foram realizadas aproximadamente 120 horas de reuniões em aproximadamente 36 encontros entre novembro de 2016 e 2018. E essa comissão, ela tinha por perspectiva realizar o inventário do patrimônio cultural de natureza imaterial da pesca tradicional em Cáceres e com o propósito de requerer o registro da pesca artesanal de Cáceres como um patrimônio cultural de natureza imaterial junto ao governo federal. E isso foi realizado em 2020. E, a partir desse contexto, dessa pesquisa, foi possível verificar que existe um grupo bastante altivo culturalmente, um grupo que reivindica o seu direito de pescar e manifestar as suas práticas culturais e um grupo que precisa exercer a prática da pesca para colocar, para exercitar, para realizar, para desenvolver, para manter as suas práticas culturais. Ou seja, esse projeto de lei que acaba com o transporte e o armazenamento do peixe significaria o aniquilamento, a extinção, a eliminação de práticas culturais relacionadas à tradição da pesca em todo o estado de Mato Grosso e, mais particularmente, a partir dos dados da pesquisa que nós realizamos aqui em Cáceres, mas essas práticas aqui de Cáceres devem ser semelhantes, análogas ao que acontece em outras regiões do Pantanal e, assim como do estado de Mato Grosso. O que acontece é que o estado, o poder público, as instituições, elas não conseguiram realizar pesquisas, as quais eram devidas para identificar as tradicionalidades, as manifestações culturais na pesca e, por esse motivo, nós não temos informações para os outros lugares. Mas, certamente, existe, sim, a tradição da pesca em todo o estado de Mato Grosso. Bom, professor, a gente tem aí noticiado no site RD News que o Ministério Público Federal abriu um inquérito civil para investigar melhor esse projeto, essa proposta, porque, justamente, há uma semelhança que o MPF está indicando, há uma semelhança com o projeto anterior, que era o Cota Zero. O próprio governador já se manifestou, dizendo que não é da competência do Ministério Público Federal entrar ou interferir nessa votação. Nós temos aí também como notícia que o Ministério da Pesca e Aquicultura é contra a proposta, citando o desrespeito à legislação federal, e o contra-argumento do governo do estado de que outros estados já fizeram essa experiência de proibir a pesca, o transporte, por um tempo, por esse prazo até, de cinco anos, sendo, conforme o governo, viável essa questão. E aí, a proposta original, com três anos de renda, que vai sendo reduzida para os pescadores, e houve emendas por parte dos deputados, estão sendo feitas audiências assim, a toque de caixa, porque entrou em votação em regime de urgência e urgentíssima. E nós recebemos aqui, esta semana, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho, explicando um pouquinho como é que foi também, inclusive, isso, que ele pediu a suspensão para não ser votado nesse regime e poder ser discutido. E tudo está encaminhando, parece que para a aprovação com emendas, com muitas emendas e com muitas, muitas ideias a respeito. Se houver essa aprovação, na sua visão, como pesquisador, qual seria, mesmo que haja aí uma determinada renda para os pescadores, mas qual seria o primeiro impacto? O que essas comunidades primeiro sentiriam, caso, a partir de janeiro de 2024, seja suspensa a pesca no Estado, esse projeto se conclua, então? Bom, iniciando a questão que você falou inicialmente sobre a inserção, a entrada do Ministério Público Federal nesse debate para averiguar a não existência da consulta, eu gostaria de falar, afirmar que é, sim, competência, é, sim, pertinente a entrada do Ministério Público Federal para analisar, né, por meio de um procedimento preparatório, né, esse termo é o procedimento preparatório, em razão de que os pescadores, eles significam, sim, existe uma tradicionalidade, existe, sim, a representatividade enquanto uma comunidade tradicional. Dentro desse contexto, essa mensagem encaminhada pelo governo do Estado de Mato Grosso, assim como esse projeto de lei, ele não considerou a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, no âmbito da sua Convenção 169, a qual prevê a consulta livre, prévia e informada das comunidades que vão ser prejudicadas ou que vão ser impactadas com esse projeto de lei. Aí é importante ressaltar, né, e saudar a inserção, sim, do Ministério Público Federal. É, sim, competência do Ministério Público Federal abrir esse procedimento preparatório. Uma outra questão diz respeito à pesquisa que foi realizada. Não existem dados que atestem que os peixes, né, os estoques pesqueiros do Estado de Mato Grosso, eles não estão, que existe uma redução. Os estoques pesqueiros do Estado de Mato Grosso, eles são estáveis. Agostinho Catela, um pesquisador bastante renomado e importante, que estuda a questão dos peixes aqui no Pantanal, na audiência pública realizada na Assembleia Legislativa que debateu a questão, ele deixou muito claro essa questão, né, que os estoques pesqueiros no Pantanal estão estáveis. Para as outras regiões do Estado de Mato Grosso, não existem pesquisas. A pesquisa que sustentou essa proposta de lei é uma pesquisa que, na verdade, ela se utiliza de dados pré-existentes, e esses dados pré-existentes, eles são extremamente distorcidos. Isso foi deixado muito claro, né, pela manifestação do deputado Wilson Santos, na sua palavra final, por ocasião dessa audiência pública, de que os dados, não houve nenhuma pesquisa que comprovasse e que atestasse a legitimidade desse projeto de lei, né, e que os dados, eles foram usados e distorcidos a partir de outras pesquisas realizadas. Sobre essa questão de que já existe a proibição da pesca em outros estados, muito causa espanto, né, e a gente viu isso na audiência pública, por exemplo, várias pessoas de Goiás, né, que é um estado onde a pesca foi proibida, estarem aqui em Mato Grosso trabalhando, né, porque, no caso, eles não estão em Goiás, então, já que lá a pesca, pelo que eles falam, pelo que eles se manifestam, está tudo bem, está melhor a situação. Então, o que eles estão fazendo aqui? Por que eles não retornam, então, para o estado de Goiás, aonde a pesca, eles consideram que esse fechamento da pesca foi melhor? Uma outra questão diz respeito à movimentação que está acontecendo por parte das representações de pescadores e pescadoras, assim como do poder legislativo, que é contrário a esse projeto de lei, e de pescadores que estão fazendo junto a ministérios do Brasília, como o Ministério do Meio Ambiente, como o Ministério da Pesca, e esses ministérios estão sendo contundentemente contrários a esse projeto de lei, o qual não tem sustentação científica nenhuma, vai extinguir a pesca tradicional, vai extinguir uma cultura, e, dentro da sua última questão que você falou, os impactos, esse projeto de lei vai levar a carestia, vai levar a fome, vai contribuir e vai levar, vai conduzir a insegurança alimentar de pescadores e pescadoras, de seus filhos, de seus netos, dos seus pais, ou seja, esse projeto vai aumentar ainda mais a fila do osso, que foi tão conhecida no estado de Mato Grosso, foi tão divulgado nacionalmente e internacionalmente, ou seja, esse projeto de lei tem como perspectiva única favorecer um grupo específico que atua, que é o grupo que mais defende esse projeto de lei, que é o grupo da pesca esportiva, do PESC e SOLD. O senhor consegue ver, há na sua visão, na sua opinião, uma alternativa para essa questão, esse projeto, porque, assim, o que a gente está percebendo, houve uma primeira votação, uma primeira, né, que o projeto teria sido aprovado já, essa já é a segunda votação, e se, tem alternativa para isso? Porque a alternativa que o governo está oferecendo é fazer uma formação para que os pescadores e as comunidades que vivem em torno da pesca se formem empreendedores, né? Dá para trocar, professor? Não, com toda certeza, não. Os pescadores, eles têm uma outra perspectiva, uma outra visão, uma outra prática cultural que está relacionada ao rio. dentro desse contexto, que são realizadas as suas práticas culturais, as suas pescarias. É muito mais fácil você tornar um agricultor em piscicultor do que transformar um pescador em piscicultor. Essa é uma realidade que não tem fundamento nenhum, não é completamente descolada da realidade e isso não vai ocorrer. A perspectiva do pescador artesanal é outra. O ambiente de trabalho dele é o rio. E, nesse sentido, essa proposta de capacitar, qualificar o pescador artesanal para que ele seja piscicultor é completamente descolada da realidade. Uma outra questão é, primeiro, ressaltar essa questão, o pescador não vai se transformar em piscicultor. A outra questão, o Estado daria terras para se fazer tanques para pisciculturas? Se for assim, então, eu penso que o Estado deve se dedicar em habilitar agricultores familiares para que, juntamente com suas práticas na agricultura familiar, possa aumentar o seu ganho, o seu sustento com a piscicultura. Pensar esse tipo de prática. Daí, sim, essa proposta poderia ser mais palpável, mas, pensando, a implementação da piscicultura junto a agricultores familiares, mas isso teria que ser um debate com a agricultura familiar. E, por final, essa sua pergunta central, qual seria a alternativa disso? A alternativa seria manter os pescadores no rio como já acontece. É possível que os diversos segmentos da pesca, a pesca artesanal, a pesca difusa, a pesca de subsistência, a pesca de barranco, o pesque-solte, eles se mantenham conjuntamente. Essa questão de ficar jogando um determinado segmento da pesca, no caso, a pesca esportiva contra pescadores artesanais, o que instiga o conflito, o embate, a calora dessa situação, é uma proposta que está saindo a partir do governo do Estado de Mato Grosso e vem sendo promovida também por alguns deputados estaduais. Eu penso que o governo do Estado e os deputados, os nossos legisladores, eles deveriam pensar na pacificação, na pacificação e não em fomentar o conflito e o embate. Daí, ressaltando novamente, não existem pesquisas científicas que respaldem esse projeto. Esse projeto, ele, o custo dele foi elevadíssimo, elevadíssimo. Esse recurso, ele deveria ter sido destinado a pesquisadores das universidades do Estado de Mato Grosso, onde tem professores que realizam pesquisas sobre estoques pesqueiros, para a Universidade Federal de Mato Grosso, que também tem profissionais técnicos de excelente qualidade que poderiam ter feito esse tipo de pesquisa. Inclusive, esses professores, esses pesquisadores dessas duas instituições públicas que eu citei, o NEMAT e o FMT, fazem parte do Conselho Estadual de Pesca, um conselho que deveria ter sido consultado democraticamente antes de uma proposta como essa. São essas universidades que avaliam tecnicamente, cientificamente, diversas questões referentes aos estoques pesqueiros. Ok, professor. a gente vai continuar acompanhando alguma questão que a gente não abordou que o senhor queira trazer para a gente encerrar. Sim, eu gostaria de ressaltar, evidenciar, trazer à tona que, para além de interesses existentes, que privilegia um segmento da pesca, em detrimento de todos os outros segmentos da pesca, que significaria milhares de pescadores e pescadoras artesanais de subsistência prejudicados em termos do seu sustento, em termos da sua segurança alimentar, eu gostaria de ressaltar que pescadores e pescadores são os maiores vigilantes, os maiores guardiões do rio. São eles que, quando acontece algum desastre e mortandade de peixe decorrente de, por exemplo, na região de Sinop, de quatro manobras erradas de uma usina hidrelétrica que matou mais de 40 toneladas de peixe, estes pescadores e pescadores são os primeiros a denunciar. São os pescadores que estão vendo o despejo de agrotóxicos no rio, que contamina os rios, matam peixes e intoxicam as pessoas. São esses pescadores que veem esgoto sendo despejado nos rios. São esses pescadores que estão vendo dia após dia, hora após hora e a todo minuto assoreamento e desmatamento. Esse também é um dos motivos pelos quais essa proposta de lei ocorre. Os pescadores são os olhos, eles são a boca dos rios, eles que falam sobre os rios, eles são as pessoas mais preocupadas com a boa saúde do rio, porque eles dependem do rio para a sua vivência, eles dependem do rio para o sustento da sua família, eles dependem do rio, eles vivem o rio, eles convivem com o rio. A relação estabelecida entre eles é de coexistência e é nesse rio que eles praticam as suas manifestações culturais há muitos e muitos anos. Por isso, é importante ressaltar que essa prática da pesca artesanal deve ser mantida primeiro em razão da própria vida desses pescadores e dessas pescadoras artesanais de subsistência esses pescadores e pescadoras difusos e uma outra para que não ocorra uma extinção cultural que vai ser uma extinção cultural que o Estado de Mato Grosso perde, o mundo perde, vai ser um verdadeiro desastre legitimado pelo governo do Estado de Mato Grosso e pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Bom, vamos acompanhar então e a gente deixa aqui esse espaço aberto para também as pessoas que defendem esse projeto, a gente já recebeu aqui, mas foi antes do projeto entrar em votação e ser colocado ali como mensagem do governo, recebemos já a secretária de Estado de Meio Ambiente, mas também colocamos à disposição esse espaço para os que defendem o projeto, para os que são contra, nós já recebemos aqui a professora Luciana Ferraz, que é pescadora lá de Santo Antônio, é doutora em ecologia e a gente agradece então especialmente o senhor professor Luciano Pereira da Silva, doutora em memória social e patrimônio cultural, pela sua disposição, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento transmitido aqui, a gente pede aí as pessoas que nos acompanharam, que nos ouvem para divulgar essa entrevista, eu vou colocar no link também do YouTube a entrevista da professora Luciana, que ela explicou inclusive que é o nome de pescadora dela, é professora, ela é pesquisadora, mas esse é o nome de pescadora dela e também a entrevista com o presidente da Assembleia Legislativa falando desse projeto, muito obrigada professora e a gente continua acompanhando aí o site noticiando tudo a respeito do projeto de lei, da votação, enfim, todo o trâmite e as consequências, obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado. até mais, até a próxima então. Até mais. Até a próxima.